São fundos que estão pagando IPCA com uma taxa melhor até do que essas operações de renda fixa que eu comentei com vocês. Fundos que estão pagando IPCA mais 7, IPCA mais 9, por aí. Estão dando os dividendos acima de 1,30, por aí. Caraca, IPCA mais 9? IPCA mais 9. Então, isso que você acabou de ver foi só um resuminho. Você sabia que existem investimentos que protegem você da inflação? O investimento sempre vai render inflação mais X%. Inflação mais X%. Ou seja, você está completamente protegido de qualquer adversidade em relação à inflação. Se a inflação tiver 20%, vai ser 20% mais X%. 20% mais 5%, que é o prêmio, que é o que a gente chama. Se prepara, se prepara... Não vou dar spoiler. Fica aí, não vou dar spoiler. Olha, e para quem é inscrito no canal, aqui embaixo está o link. É só clicar aqui no link e você consegue baixar o relatório confidencial. Para quem é inscrito no canal. Estou sempre privilegiando quem é inscrito. Tchau. Doutor Fernando, o homem que ajuda a cuidar do meu patrimônio, da minha carteira de investimentos, da carteira bilionária. Eu quero 5 investimentos que protegem o investidor da inflação. Ou seja, investimentos que rendem IPCA mais uma rentabilidade. Hoje, se a gente pegar ali no aplicativo do modalmais, quais são os melhores investimentos que protegem o investidor da inflação. Valendo! Boa, Fabricião. Vamos lá, hein? É importante, acho que, ressaltar, né, Fabricio, a importância de ter investimentos atrelados à inflação, né? Isso daí é preservação de patrimônio, preservação de capital. Então, é muito importante sempre ter uma carteira bem diversificada, né? Em fatores de riscos, diversificada em setores, né? E quando a gente fala em inflação, tem que tomar um cuidado ali e buscar bons investimentos. E ali, para falar, vai, de uma forma bem singela ali, 5 investimentos, eu acho que vale a pena dividir, né, a primeira parte aí de operações de crédito privado, tá? E aí, para isso, eu venho, eu trouxe aqui, né, para você duas operações de debêntures incentivadas. Eu acho que vale a pena destacar que... Resumindo, debênture é o investidor emprestar dinheiro para a empresa, a empresa vai pagar uma taxa de juros em cima disso. Isso, exatamente. E aí, existem duas tascações de debêntures, né? A incentivada e a não incentivada. A incentivada é, basicamente, né, empresas do segmento de infraestrutura e são livres de imposto de renda. Por isso, do incentivadas, então, é importante... Aliás, às vezes, o pessoal olha ali o que é incentivada e o que é não incentivada. E o incentivado é, basicamente, essa parte de tributação ali, que é livre de imposto de renda, né? Então, toda empresa que ajuda, de alguma forma, a infraestrutura do país, sei lá, uma empresa que faz tubulação de gás, então, ela é isenta do imposto de renda. Então, você pode emprestar dinheiro para ela e você não vai ter que pagar o imposto de renda em cima. Então, acabar rendendo mais. Exatamente. Beleza. Normalmente, tem bastante empresas do segmento elétrico ali. E aí, eu destaco duas, né? E eu acho que é importante, quando você vai buscar, né, de fazer uma operação, emprestar o seu dinheiro, fazer uma operação de crédito privado, é importante você entender a empresa que você está emprestando dinheiro, não só olhar a taxa. Então, é importante entender como é que está a saúde financeira da empresa, é justamente quem são os gestores, como é que é o nível de governança da empresa, por que a empresa está justamente emitindo esses títulos de crédito, vai usar esse dinheiro para quê, ver o prazo que vai ser pago, né, justamente, como é que é a capitalização, como é que vai ser pago se é semestral, se é anual. Então, justamente, é importante ter justamente essas atenções ali na hora de fazer os investimentos. E vamos lá, ó, primeira operação aqui, uma empresa que, inclusive, você gosta bastante, Equatorial Transmissão. Sim. Gosta ou não gosta? Isso aí, né, empresa, transmissão de energia, para mim, da área das elétricas, são as mais seguras, justamente porque a linha de transmissão já está pronta, né? O fio está ali, não tem muito que dá chave. Exato, e aí tem uma debênture da Equatorial, o código dela é Equa11, é uma debênture que está pagando IPCA mais 5,25%, então, acho que é uma excelente oportunidade ali para justamente receber, justamente, uma inflação, receber um título que pague a inflação IPCA mais um cupom de 5,25%, uma empresa muito sólida, acredito que seja uma excelente opção ali para a primeira opção. A segunda opção é uma empresa também muito boa, da Eneva, também, uma empresa também no segmento de energia elétrica. Todas no app do modalmais tem. Tem, tem, sim. Isso, quando você entra no aplicativo lá, você consegue justamente visualizar todas as operações que o modal tem disponível ali de crédito privado, entrando no aplicativo ali, super fácil de mexer, você consegue ver essas operações ali. Enev11, também uma excelente oportunidade ali, está pagando também IPCA mais 5,25%, então, está pagando ali um prêmio excelente, inflação mais 5,25%, excelente empresa do segmento também, e aí fica a segunda dica. A terceira, já vou mudar um pouquinho, vou para as operações de CRA. As pessoas conhecem muitas operações de CRIS, que são certificado de recebíveis imobiliários. O CRA são operações de crédito, são certificado de recebíveis agrícolas. E nesse caso, o Votorontim, o Boco Votorontim, emitiu uma operação de CRA bem interessante, que está pagando IPCA mais 5,4%, um pouquinho acima dessas operações ali de debênture que eu comentei com vocês, mas é uma operação também muito boa, acho que vale a pena ali também, está pagando um prêmio um pouquinho melhor, é um prazo um pouquinho mais longo também, mas está pagando num cupom ali, a gente chama essa parte pré-fixada de cupom, ou seja, a inflação, mas esse cupom em 5,4%, uma operação muito boa. E aí é o seguinte, Fabricião, aí a gente entra numa seara de que será que vale a pena buscar títulos, buscar umas operações até lá da inflação dentro dos fundos imobiliários? Eu acho que vale a pena também, e aí por isso eu vou trazer ali uma carteira, vou trazer mais um fundo imobiliário para compor justamente essa parte ali de buscar ativos que rentabilizam alguma coisa atrelada à inflação. Então, eu tenho dois fundos, o Equin11 e o HCTR11, que são fundos que têm a sua carteira ali basicamente formadas, compostas por operações de CRIs, que rentabilizam sempre operações ali ou atreladas à inflação ou atreladas à IGPM. Lembrando que obviamente tem essa parte de renda variável, essa preocupação, porque são fundos negociados em Bolsa e tem essa variação também de mercado, mas eu acho que vale a pena ali pensando no investimento a longo prazo. São boas oportunidades também de fundos ali que rentabilizam IPCA mais um cupom, são fundos ali que estão pagando ali IPCA com uma taxa melhor até do que essas operações de renda fixa que eu comentei com vocês. Fundos que estão pagando aí IPCA mais 7, IPCA mais 9, por ali, estão dando os dividendos ali acima de 1,30, por ali. Caraca, IPCA mais 9? IPCA mais 9. É violenta, né? IGPM mais 12. Caraca, cita. IGPM deu uma cacetada, né? Isso, agora tem que só tomar cuidado justamente, né, porque tem essa parte dos dividendos estarem atrelados à inflação, mas tem também uma parte que não está atrelada à inflação e, no final das contas, acaba correndo risco de mercado, que é a parte das cotas, né? Então, para quem não quer correr, o que eu recomendo é justamente, além dessas três operações que eu recomendei aqui, buscar títulos do governo, né? Títulos públicos. E aí, escolhe dois vencimentos, pode escolher uma NTNB 2026, e uma NTNB mais longa, 2050, 2045, 2055. Acho que vale a pena diversificar também nos vencimentos das NTNBs. Você separou algum CDB, não? Nenhum CDB. Vim de debênture, num CRA, e aí, ou a opção de vir com título público atrelado à NTNB, né? As NTNBs atreladas à IPCA. Ou então, para quem não tem essa preocupação de variação de cota e tudo mais, e gosta de fundos imobiliários, dois fundos ali que tem uma carteira muito focada em fundos imobiliários, que está pagando um prêmio bem acima da curva aí, negociada no mercado. Fiquei devendo aí um CDB ali para a gente colocar na carteira. Mas se entrar na plataforma modal mais, tem? Tem, diversas operações de CDBs ali também atrelados. Normalmente, a gente vê ali os CDBs ou atrelados à CDI, mais uma taxa, ou então uma variação do CDI, ou então é a IPCA, mais um cupom. Tem ali, eu gostei dessas debêntures porque são três empresas ali muito boas, muito sólidas, né? Tripolay. É, exatamente. Eneva, Equatorial. A calcitação de risco é que tem menos risco, né? Isso, exatamente. Exatamente. São operações ali que tem um nível de rating bem significativo ali, que estão pagando ali num valor bem justo. Então são boas operações. E aí, para quem quer também, acho que é sempre bom ressaltar, acho que comprar títulos do governo, muito bom aí pegar justamente as NTNBs que pagam ali valorização atreladas à IPCA, né? E também para quem aí já gosta aí, mas aí sabendo da consciência de que não é simplesmente atrelada só à inflação, que a parte de dividendos é atrelada à inflação, mas os fundos imobiliários ali têm essa oscilação de cota que pode prejudicar as cotas, mas vale a pena ali, eu acredito que são fundos que estão pagando uma boa, bom dividendos, livre de imposto de renda. Excelente. Ferandão, obrigado pela aula e aí semana que vem a gente vai conversar de novo aí sobre a minha carteira que a gente está sempre fazendo ajustes ali, fazendo rebalanceamentos. Perfeito, Fabrício, eu agradeço aí pela oportunidade. Abraço. Até mais. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, rapidinha. Você tem algum investimento atrelado à IPCA? Você tem algum investimento que protege os seus investimentos contra a inflação ou não? Tem zero investimento? Estou te perguntando, estou te perguntando, pode deixar aqui no comentário que eu gosto. Ah, outra coisa, para quem é inscrito no canal, para quem é inscrito no canal, você consegue baixar o relatório confidencial na vasqueira, não paga absolutamente nada. Como é que faz sobre isso? Está vendo aqui embaixo? Logo aqui embaixo, você clica no link e já consegue baixar. Simples e fácil. Fechado, qualquer coisa que você estiver precisando, me liga, manda um telegrama. Fui, tchau.